Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz, professor de educação física. Hoje nós vamos trabalhar com todos vocês, tá? Então seria a mesma aula para todos. Nós vamos trabalhar um pouquinho com aulas circuitadas, tá? O que seria aulas circuitadas, gente? Então a gente divide no espaço, certo? Algumas estações, certo? E a gente divide os grupos pelas estações. Como vocês estão em casa, então vocês vão fazer, né? De repente chama aí os pais de vocês, quem tiver aí junto com vocês para fazer junto. E aí vocês dividem em cada estação, né? Uma pessoa. E aí roda, os exercícios vão rodar ao mesmo tempo, tá? Então quando você está em uma estação, outra pessoa está em outra, outra pessoa está em outra. E aí a gente vai dar o tempo para vocês fazerem. Tudo bem? Procurem fazer os alongamentos antes, tá? Não vou fazer os alongamentos hoje aqui. Na próxima aula eu vou dar uma aula para vocês somente de alongamentos. Ok? E aí vocês podem utilizar esses alongamentos que eu vou fazer na próxima aula. Nas demais, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Tudo bem? Então a gente já vai partir aí para a aula propriamente dita. Beleza, galera? Então assim, eu vou dando as pausas, né? Para poder mostrar os exercícios para vocês. Tudo bem? Então o primeiro exercício, ó. Está aqui. Vocês estão vendo que tem um monte de coisa no chão? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então vocês podem utilizar chinelo, brinquedo, garrafa pet. Até pode pegar as tapaué da mão de vocês. Só cuidado quando estragar as tapaué da mão de vocês. Senão as mãos de vocês vão ficar muito bravas com vocês. Minha esposa também ficava brava comigo. Minha mãe também ficava muito brava comigo. Quando eu estragava as tapaué. Beleza? Então vamos para o primeiro exercício. Esse seria a estação 1, certo? Então eu dividi aí a aula entre 6 estações. Então a gente vai fazer, né? Vou mostrar como é que funcionam as estações. E vocês vão fazer. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira estação. Vamos posicionar aqui, ó. Do lado, certo? Dos marcadores. E aí, ó. Eu vou começar entrando. Eu estou indo do lado direito. Então eu vou começar entrando com a perna direita, ó. Então entra com a perna direita, esquerda e sai, ó. Ó. Direita, esquerda e sai. Direita, esquerda e sai. Direita, esquerda e sai. Na volta eu vou voltar com a esquerda, ok? Então entra esquerda, direita e sai, ó. Beleza? Então vai e volta aí. Vai durar mais ou menos aí 40 segundos. Cada exercício que eu mostrar. Beleza? Então a gente vai para o próximo. Beleza, galera? Voltei. O próximo exercício é o pole chinelo. Vocês podem fazer aqui mesmo, tá? Como não tem tanto espaço, então eu vou utilizar os espaços que tem, certo? Então, é... Agora é o pole chinelo. Então, vamos lembrar lá. Toda vez que eu afastar a perna, eu vou subir o braço, certo? Então eu afasto a perna, subo o braço. Eu junto a perna, desço o braço, ok? E eu vou fazer isso por 40 segundos, ó. Sempre respirando. Sempre respirando. Ok, galera? Não esqueçam de respirar, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Galera, próximo exercício, a próxima estação, tá? Que é a estação 3. Eu agora vou saltar, né? Os objetos que aí estão. Então, vocês viram que eu nem mexi, tá? Estão lá os objetos. Então, eu vou saltar. Toda vez que eu saltar os objetos, a hora que eu cair no chão, eu vou cair com a ponta dos pés para amortecer o impacto no joelho, tá bom? Então, ó, são saltos contínuos. Então, não segura muito o salto. Eu saltei, a hora que eu bater no joelho, eu tenho que saltar de novo, tá? Então, sempre caindo com a ponta dos pés, lembrando que eu amortecer, né, o impacto no joelho e no tornozelo, beleza? Olha como é que vai ficar, ó. Ok, galera? Lembrem de amortecer, legal? Então, caiu com a pontinha do pé para amortecer o impacto no joelho e no tornozelo. Vamos para o próximo? Galera, próximo exercício, tá? A gente vai fazer o abdominal lateral, não precisa deitar no chão, ok? A gente vai ficar de pé mesmo. Então, vocês podem pegar no cabo de vassoura. Eu estou aqui, ó, com guarda-chuva, serve também, tá? Qualquer objeto grande assim, ó, e fino, pode ser um varão de cortina, tá? Qualquer objeto assim, ó, mais ou menos desse tamanho. Eu vou colocar aqui, ó, atrás do pescoço. Vou apoiar aqui, ó. Afasta a perna lateralmente, aí eu vou, ó, fazer dois movimentos descendo, ó. Um, dois, e vou voltar. Um, dois, e vou voltar. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Ok? Lembre de contrair, tá? A musculatura do abdômen. Lembre de respirar no momento do exercício, tá? Não pode deixar de respirar em momento algum. Beleza, galera? Vamos para o próximo exercício? Voltando, pessoal. Então, agora nós vamos, ó, continuar aqui, né, nos objetos, tá? Então, a gente vai fazer agora, é, abertura lateral, só que a gente vai fazer meio que em diagonal, tá? Então, eu vou para a diagonal direita. Eu passo pelo outro marcador, na diagonal esquerda. E assim vai. Então, sempre, ó, abrindo a perna para o lado que eu vou. Lembre sempre disso, tá? Então, é uma passada lateral, só que eu vou fazer em diagonal. Tudo bem? Então, olha como é que vai ficar, ó. Eu afasto e junto. Aí, depois eu vou para a esquerda, ó. Afasto e junto, ó. Aí fica, ó. E, ó, ó. Beleza, galera? Fácil. Agora a gente vai para o último exercício da nossa aula. Fechado? Segura um pouquinho aí que eu já volto. Voltei, galera. Ó. Não esqueçam de se hidratar. Legal? Então, agora nós vamos para o próximo. Esse é o último, tá, galera? Esse, a gente vai fazer a flexão de braço, tá? Só que aí eu vou ficar com os quatro apoios, tá? Só que o apoio do membro inferior vai ficar no joelho, ok? Então, a intenção, gente, é flexão de braço. A gente vai fazer um pouco mais fechado, tá? Eu vou mostrar para vocês e eu vou descer a estrutura inteira, tá? Desde o quadril até o tronco no alinhamento, ok? Nada de deixar o bumbum lá para cima, beleza? É o movimento integrado, tudo bem? Então, olha como é que vai ficar, ó. Vou colocar o apoio do joelho, tá? Vai um pouco mais para frente, ó. Deixa tudo alinhado, tudo bem? E aí agora eu vou, ó, descer e subir. Olha lá, tá vendo? Desce, sobe. Desce, sobe. Respirando. Tudo bem? É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Como é que vocês vão desenvolver os exercícios, certo? Então, ó, vocês vão fazer a passagem em todas as estações. Quando vocês chegarem na última estação, que é essa da flexão de braço, significa dizer que vocês fizeram uma passagem, certo? Então, ao todo serão três passagens, tá? Nos exercícios, nas estações. E cada exercício vai durar 40 segundos. Quando vocês fizerem uma passagem, vocês vão dar um minuto e meio de intervalo, tá? Aí, nesse momento, vocês vão se hidratar, tá? Então, bebam água, não esqueçam, se hidratem. O intervalo entre os exercícios é só para vocês mudarem a estação. Então, se sair da estação 1 e vai para a estação 2, já começa a fazer o exercício. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí, tá? Se inscrevam no canal para poder receber os vídeos em primeira mão. Boa aula para vocês, bons exercícios, tá? E lembre-se, gente, se manter ativo é importante, pois aumenta a imunidade do nosso corpo, tá? E aí a gente combate as doenças aí crônicas degenerativas, né? E também ajuda aí no combate a esse vírus aí. Não se esqueçam de se higienizar, lavem bem as mãos, usem álcool gel sempre que possível, né? Tomem banho, né? Evitem contatos com pessoas de fora, tá? Evite aglomerações. Beleza, galera? Um abraço, beijão a todos e até o próximo vídeo. Desejo um ótimo final de semana a todos e um abração aí. Valeu, galera!